Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo falarei sobre uma novidade que pode chegar a nossa realidade muito em breve. Chips cerebrais que poderão ser implementados em cérebros humanos, conectando-nos às redes de computadores com inteligência artificial. Pelo menos tem sido, nesse sentido, o avanço da tecnologia de uma empresa chamada Neuralink, financiada pelo seu ilustre proprietário entusiasta tecnológico, o bilionário Elon Musk. Durante a apresentação dos resultados alcançados pelas pesquisas da companhia Elon Musk, frisou e demonstrou um caso real e palpável dos extraordinários avanços já obtidos. Um chip inteiramente produzido pela Neuralink, que foi implementado no cérebro de porcos, proporcionando o acompanhamento em tempo real, através de computadores, do registro das atividades neurais desses animais. Realmente incrível, né? Embora ainda esta fantástica tecnologia não esteja disponível e tampouco tenha sido testada em seres humanos, a esperança é de que ela seja utilizada em um futuro não muito distante para o tratamento de inúmeras doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson, proporcionando, inclusive, que indivíduos com certas dificuldades motoras possam controlar dispositivos eletrônicos, como computadores e smartphones, apenas utilizando para isso a sua própria mente. Além disso, Musk, todavia, acredita que estes chips cerebrais poderão, principalmente, conferir poderes sobre-humanos para os seus usuários, através de uma capacidade batizada como cognição super-humana, capaz de potencializar as nossas funções cognitivas, com a conexão do cérebro humano chipado às redes de inteligência artificial. Este sensor, que pode ser ligado ao cérebro humano, apresentado pela Neuralink, por mais maluco que pareça, é mais fino que um fio de cabelo, com apenas 8 milímetros de diâmetro. Porém, mesmo sendo ultra pequeno e nanotecnológico, possui, contudo, mais de 3 mil eletrodos conectados no cérebro. Nessa minúscula e sofisticada estrutura, no entanto, cada chip, sobretudo, apresenta uma limitação considerável no hardware. Conseguir monitorar somente a atividade de mil neurônios por vez, apesar de termos cerca de 86 bilhões deles presentes em nosso cérebro. Nessa fase embrionária de testes, entretanto, durante dois meses, um porco carinhosamente apelidado de Getrudes permaneceu com um chip ligado em seu cérebro, com um sensor estrategicamente posicionado em seu focinho, enviando as informações e os dados coletados para uma central de computadores. Apesar do custo do equipamento até então não ter sido divulgado, segundo a empresa, a sua manutenção será bastante simples, permitindo, inclusive, a remoção do dispositivo sem maiores danos para o usuário. Fato esse, que, aliás, já ocorreu com alguns porcos, que, sobretudo, não apresentaram nenhuma diferença significativa em relação a outros animais que não foram implantados com um chip. A expectativa é que, em 2021, os primeiros testes comecem a ser realizados com seres humanos. E você teria coragem de servir de cobaia para implante de um chip cerebral? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!